Música Temos a temida caixa misteriosa do Masterchef. O que que tem aí dentro hoje? Eu já fico até mais confiante com a caixa misteriosa. Eu gosto muito de cozinhar com o que já tem. Se eu vou pro mercado, eu fico perdidaço. Sejam bem-vindos de volta a essa cozinha, gente. Quando esse episódio terminar, a gente vai ter uma coisa muito importante, que é... Top 10. Top 10 do Masterchef. Chegar no Top 10 já é um marco importantíssimo. Eu vim assim toda brilhante pra combinar com essa prova brilhante. O Fernando tá chique também hoje tá de gravar. Chique é? Preparado. O Bruno tá de bandana, nunca te vi de bandana. É homenagem ao Adílio. Ah, é do Adílio, a bandana? É. Tô louco pra pegar esse Top 10. Esse lenço vai me dar força. Bruno, quem você não vê no Top 10? Eu vou colocar o Fernando, porque ele ficou em destaque negativo na última prova. Ele já me desafiou e perdeu, então eu vou colocar ele. Ele tá esquecendo que o episódio anterior, ele tava bem próximo da eliminação. E o Fernando, quem você não vê no Top 10? Ah, chumbo tocado no dói. Quem serviu o bolinho de boi foi o Bruno. Nossa, vocês tão tão gentis no conto. E você, Laís? Quem você não vê no Top 10? Talvez a Parasquevi tenha um pouco de dificuldade. Eu vou dizer Parasquevi também, porque envolve muita culinária brasileira, então ela tá na desvantagem nessa situação. Você nem se abala, né? Não. Isso me dá mais força. Então, quem você não vê no Top 10? Ah, blum 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 blum. Fala, Laís. Fala, Laís. É justo. Gente, quero que a Laís vá embora pra casa dela. E você, Melina? Eu quero muito que o Daniel saia, porque ele tá cozinhando demais. Ela quer atingir o meu psicológico, ela sabe que ela não consegue. Isso aqui tá bem preparado. Daniel já ganhou prova, já vai sair daqui casado. Tá bom, pode ir embora já. Ele já ganhou uma PCF dele. E você, Daniel? Eu não queria que o Renato ficasse, nem a Mel, nem o Bruno, nem o Mário. Queria que saísse todo mundo. Edilade, principalmente, já me levou à prova de iluminação também. Eu sabia que uma hora ia chegar na Edilade. Então, Edilade? Nada pessoal. Nada pessoal. Mas eu acho que o Rafael, pelo nervosismo dele. Eu puxo ela pra fogueira junto comigo. E a Edilade vai sair hoje, então. Vamos ver. Renato, você que tá aí do ladinho, quietinho, quietinho. Eu acho que pode ser o Fernando, porque ele se abalou muito na prova passada. E isso pode refletir na cozinha dele hoje. Olha a minha cara de abalado. O que não me derruba me fortalece. Tô pronto pra outra e vamos que vamos. Não é uma prova fácil. Mas passando por ela, vocês estão mais pertinho do final. Mais pertinho dos grandes prêmios dessa temporada. Mais o troféu Super Master Blaster Masterchef 2022.